Trova série 1A de Colombina Por que nós todos falamos da saudade com carinho Por ser a flor que encontramos sempre no fim do caminho? Uns dizem que a vida é um sonho, outros que é uma coisa louca Mas é um céu quando deponho um beijo na tua boca Sonho contigo acordada, contigo sonho dormindo A vida é um conto de fada e o mundo todo tão lindo Saudade, estrela na altura, suavemente iluminando A distância entre a aventura e as sombras que vão chegando Trovas da série A2 de Colombina Se arrimar tudo me anima e esse dom é tão meu Por que será que não rima meu coração com o teu? A vida não mais me agrada, não trabalho, não estudo Sem você não tenho nada, sem você me falta tudo A saudade que me importa, que com a minha vida cabe Que há muito tempo estou morta, é coisa que ninguém sabe Seja calmo ou seja ardente, comunicativo ou mudo O amor na vida é somente um quase nada que é tudo Trovas da série A3 de Colombina A Deus, então não sabias que na vida é tudo assim? Morrem sonhos, alegrias, só saudade não tem fim Não te odeio nem mal digo, por que motivo? Eu bem sei, se sofrer foi meu castigo, amar-te foi minha lei Amar, verbo transcendente que a gente conjuga a dois É um sorriso no presente e são lágrimas depois Saudade, na capelinha da vida um sino a tocar No seu toque se avizinha um coração a rezar Mais trovas de Colombina Não te assuste a falsidade nem a palavra mentida Não estranhes a maldade porque são coisas da vida Felicidade seria para mim, juro por Deus Dizer-te sempre bom dia e nunca dizer-te adeus É na cartilha da vida que a gente aprende de cor E depois de tanta lida que não sabe ele melhor Eu te amo, frase pequena Que num segundo se diz Um paraíso, ela acena, faz Quem é escuta, feliz Se é triste sentir saudade, muita saudade de alguém Maior infelicidade é não tê-la de ninguém Saudade, musa querida, de minha alma padroeira Tu me foste toda vida, amiga, irmã, companheira Tchau 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 Tchau